Olá pessoal, boa tarde, professor Luciano, hoje trazendo para vocês um material adaptado, um resistor e uma bola cravo, cuja finalidade é melhorar a força de preensão manual, principalmente para as pessoas idosas. Então, a extremidade do resistor, você vai prender no espaldal, no agrado, e a outra extremidade, vamos segurar a bola cravo e fazer extensões do cotovelo. Então, esse movimento aqui de extensão vai influenciar diretamente a força de preensão manual. Isso é muito importante para a pessoa idosa, para evitar queda. Por exemplo, se ele não tem força suficiente na mão, se ele for cair, ele vai tentar segurar um objeto, de repente não vai conseguir segurar, ela vai deslizar e ele vai vir ao chão. Então, com a força de preensão manual elevada, ele vai ter mais segurança, tá gente? Evitando assim um evento de queda. Então, procure investir na força de preensão manual, que é muito importante na terceira idade. Abraço a todos, professor.